E aí galerinha do canal, beleza? Meu nome é Murilo e tô trazendo mais um vídeo hoje Só vídeo massa aqui no canal agora galera, tem uns inscritos fiéis aí Que tem vários, no próximo vídeo eu vou tá mandando um salve pra todos aí Que comentam todos os vídeos, visualizam tudo lá E vai me incentivando a fazer vídeo quase todos os dias galera Galera, hoje eu vou tá falando do câmbio do 147 É um cambinho duro de engatar marcha A maioria tem essa reclamação aí, por o câmbio ser duro pra engatar marcha Opa, desculpa galera Então, é isso aí galera, ó Negócio seguinte, essas molinhas é a que dá pressão pro câmbio Tipo assim, você vai engatar a primeira, essa molinha aqui, ela empurra uma bolinha lá dentro Que é um calço, pra não deixar puxar o varão da segunda junto Ela sempre segura, pra entrar sempre de uma marcha, pra não deixar puxar duas marchas de uma vez E o que que eu fiz? Essa aqui é da ré, se eu não me engano Eu montei o câmbio e não lembro muito bem galera Galera, é assim, o que que eu fiz? É, o 147 ele tem um... Um... Como que eu vou falar pra vocês? A maioria das pessoas reclamam do câmbio ser duro Duro de engatar Tem que fazer muita força, isso, aquilo E o que que eu fiz? Eu peguei aqui, vocês podem ver que essa mola aqui é original, certo? Eu cortei dois elinhos, dessa aqui eu cortei um pouquinho mais Que é da... Primeiro e segundo Como eu uso bastante, então eu optei em deixar menor Essa é terceira e quarta E aquela lá é ré Galera, então, eu cortei dois elinhos da mola Dessa aqui E um elo, um elo dessa aqui Aí o que que eu fiz galera? Eu tirei a pressão que segura lá na ponta, no meio dos eixos Galera, o câmbio ficou muito molinho Muito fácil de entrar, de engatar Esse aqui é da ré, se eu não me engano Se eu tiver errado, que alguém me corrija aí Que eu abri esse câmbio, já vai fazer uns... Um ano, mais ou menos E não lembro a... Porque eu fui feito revisão nele Eu fiz revisão nele E eu não lembro qual que era da ré Mas se eu não me engano é esse aqui, sim É... Aí, esse aqui eu deixei ela inteira Porque, assim, a ré É uma marcha que é a mais forte que tem no câmbio do carro Certo? E... Então, eu deixei a mola mais forte lá Porque, assim, tipo uma subida Eu tinha cortado a outra também Só que daí eu voltei uma original que eu tinha guardado ali Pois ela ficou escapando a marcha na subida Tipo, se eu ia dar ré na subida Ele ficou escapando Aí, ó galera Esse olhinho escorrendo aqui É porque tá aberto, viu? Lá, o óleo que tá dentro do câmbio É a mesma passagem aqui Aí, essa tampinha aqui, ó Como vocês podem ver, ó Com essa juntinha aqui que vai ali Aí, galera Eu cortei o da primeira e segunda E terceira e quarta Pra ficar mais mole pra engatar Galera, melhorou bastante Bastante Quem andar de novo Já fala que já não é mais o mesmo câmbio Porque ficou muito macio Galera O celular acabou a bateria E no final da gravação Mas deu pra concluir aí O que era o propósito Quem gostar Deixe seu like Comente Compartilhe bastante, galera Pra tá fortalecendo o canal aí E se você tiver alguma dúvida aí Deixe nos comentários, galera Beleza? Obrigado, galera Até mais Obrigado, galera